Música E é muito necessário, esse sol é o que você vai fazer. Não há só você, você vai, mas não vamos com você. Para não ter essa entrega, o que é o que vai acontecer? Esse dia que vai dizer pra mim, eu vou te ver. E é muito necessário, esse sol é o que você vai, mas não vamos com você vai. E é muito necessário, esse sol é o que você vai.